Olá a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês no Congresso UFBA, sejam bem-vindos. Meu nome é Ana Beatriz Andrade, eu sou orientanda da professora doutora Ivana Evo, do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, e hoje eu tenho a honra de apresentar o glossário da língua Kiririk-PA, um projeto que tem sido uma jornada fascinante e enriquecedora. O principal objetivo do nosso projeto é criar um glossário detalhado da língua Kiriri, com base nos escritos da gramática do padre Mamiani e do Catecismo da Doutrina Cristã da Língua Basílica da Nação Kiriri, um material fundamental para o nosso glossário, que ainda está em expansão nele. A nossa meta é fornecer uma ferramenta eficaz para orientar o conhecimento e o aprendizado da língua Kiriri. Ajudando a preservar e promover a rica herança cultural entre o próprio povo Kiriri e a que mais possa vir a se interessar. Até o momento desta gravação, o glossário contém exatas 327 palavras. Para garantir uma organização clara e eficiente, pensamos e dividimos este glossário em categorias semânticas. Sabemos que uma boa organização é essencial para facilitar o aprendizado e a compreensão. Por isso, estruturamos da seguinte maneira e em diferentes áreas. Flora, partes do corpo humano, natureza, armas e ferramentas. Para dar outros exemplos ainda mais específicos, o glossário abrange termos relacionados a, por exemplo, fauna, alimentos, medicinas, seres e pessoas, parentescos, roupas e ornamentação, música, lugares, construções, outros substantivos, verbos, frases práticas, preposições e advérbios. Sendo assim, o nosso glossário conta com exatas, até o momento, 20 categorias semânticas. Cada uma dessas categorias foi escolhida cuidadosamente, pensando nos aspectos importantes da vida e da cultura Kiriri, proporcionando um recurso abrangente para aqueles que desejam se aprofundar no estudo dessa língua tão rica. O nosso próximo passo é expandir ainda mais o glossário e, para isso, pretendemos incorporar novas palavras e criar categorias semânticas adicionais para cobrir ainda mais áreas do vocabulário Kiriri. Estamos também desenvolvendo o material de forma a torná-lo cada vez mais didático, visando facilitar a alfabetização da nação Kiriri e servir como recurso valioso para todos os que se interessarem. Gostaria também de aproveitar esse momento para agradecer a minha orientadora, a professora Ivana Ivo, aos meus colegas de pesquisa, à Universidade Federal da Bahia, ao PIBIC e ao LIB. Muito obrigado a todos por sua atenção e por estarem aqui e compartilharem esse momento tão importante para nós. Estou à disposição para quaisquer perguntas e espero que o glossário que estamos desenvolvendo possa contribuir de maneira significativa para o conhecimento e a valorização da língua Kiriri. Até a próxima!